Ô gente grande, canta la 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 lila, e Noé canta Canta la 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 lila, e Noé canta É gente grande canta... e noé Edu Edu Du Du Dada Ô gente grande canta... noé canta Edu Du Du Da Da E deda... Oh lili, 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 oh lili Ô Lele, ô Lele coração, de coração, ô meu Deus, o beijo de papai agora, o beijo, o beijo para finalizar, o beijo, o beijo.